Ação! 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 Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo. Após se reunir com o Zinho, diretor de futebol do clube, o treinador assinou o contrato com o time rubro-negro até dezembro de 2013. Dorival irá ao Engenhão nesta quinta para assistir ao jogo da equipe contra a portuguesa e irá estrear diante do São Paulo no Morumbi. O lateral esquerdo Ramon, que já trabalhou com Dorival no Vasco, falou um pouco das qualidades do treinador. Hoje em dia o futebol cada vez mais está mais novo. Eu, com 24 anos, acho que já tem gente que está me chamando de velho já. Com 24 anos estão me chamando de velho. Mas eu acho que é importante o grupo de jovens. Tem um ditado que eu aprendi, que a juventude ganha jogos e a experiência ganha títulos. Eu acho que isso se encaixa muito bem no Flamengo hoje. E o Dorival dá chance, gosta muito de garoto, até porque quando eu estive com ele eu tinha 20 para 21 anos, então também estava começando a me firmar no futebol. Ele dá muita chance, passa muita confiança. Então, como eu falei, tomara que se ele vier, essa garotada aí boa, Negueva, Muralha, Tomás, esse pessoal bom aí vai ter uma chance boa de jogar. A gente vai ter uma chance boa de jogar. A gente vai ter uma chance boa de jogar. A gente vai ter uma chance boa de jogar. A gente vai ter uma chance boa de jogar. A gente vai ter uma chance boa de jogar. A gente vai ter uma chance boa de jogar. Tchau.